Peraí. Caiane Cardoso, com 1901. Então, a rádio a gente começou nesse ano. Aí a gente tem toda a preparação. A gente, num dia da aula, que é na sexta-feira, a gente prepara a rádio. A gente faz o roteiro, a gente escolhe as músicas. E na aula da sexta, aí a gente vai e põe a rádio lá. E a gente não pergunta para os alunos se eles querem uma música. E tem uma entrevista, onde a gente escolhe um aluno ou um aluno profissional da escola. Aí a gente faz as entrevistas com eles, eles escolhem uma música e a gente escolhe a rádio. Os alunos gostam, eles participam? Gostam, eles até pedem que a rádio seja, que estejam lá, pedem, perguntam se vai ter rádio, se podem escolher música, se podem mandar algum recado. Então, vem desde o ano passado a rádio. João Pedro, turma do Nascimento 1. E ela basicamente falou tudo. E a gente, assim, tem algumas pessoas, assim, alguns apaixonados na escola, que às vezes eles pedem até para a gente mandar recadinho para outra pessoa. Aí durante a gente dá um intervalo nas músicas e fala o recado deles para a pessoa amada. Oi, meu amigo, já tem uma minha assunzinha. É, a rádio, a gente prepara as músicas na aula, na aula, a gente põe lá no beijo, a gente escolhe a pessoa para entrevistar, a gente vai, às vezes, no tipo um bate-bola, a gente dá o recado de provas à escola, e vai ter uma gincana, uma coisa assim, que a gente vem conversar com a diretora, põe as músicas escolhidas pela gente, vai estar pelo pessoal. Todo mundo gosta da rádio, todo mundo dança, todo mundo faz tudo na rádio, aí só na hora do recreio, na quarenta, dez, dez, aí encerra, todo mundo vai prestar as horas da próxima, a gente vai preparando essa pessoa. Muito bacana a experiência de vocês. Agora, queria que vocês falassem, assim, sobre o ponto de vista profissional, né? Vocês acham que tem alguma possibilidade futuramente? Vocês gostam? Como é essa parte? A gente gosta, porque é uma coisa muito legal, né? Porque a gente perde até um pouco de timidez, porque a gente tem que estar falando, às vezes a gente faz a rádio sem roteiro, não seguindo o roteiro, aí a gente improvisa, a gente fez até a última rádio, foi do Rock in Rio, e a gente foi ler as notícias do rádio, que estava na internet, a gente abriu uma página na internet, e a gente foi falando da Rihanna, da Shakira, que estavam já no Brasil. Então, assim, a gente consegue desenvolver um lado nosso, que a gente não sabia que tinha, entendeu? Então, é bom que o nosso futuro, mesmo que a gente não siga essa profissão, a gente já vai ter fugido um pouco mais da timidez, sabendo como trabalhar assim, e também as minhas equipes. Porque a rádio, querendo ou não, é um trabalho em minha equipe. A gente tem que estar conversando, a gente tem que estar em um acordo, para saber quais são as músicas que a gente vai escolher, se já todo mundo concorda com as músicas. Então, é um trabalho em equipe, e a gente aprende a desenvolver isso. E aí vocês fazem um roteiro, não é? Isso. Vocês se reunem antes, não é isso? Não, 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 não. E na sexta-feira a gente vai no ar, mas, como é rádio que ela falou, a gente está começando a fazer um improviso mesmo. É. Chegou lá, e a gente... E ela vai chegar muito... Ela vai ficar muito cara de roteiro. E a gente seguir muito roteiro. Aí o professor falou que estava muito lento e tal, aí a gente pegou e tirou o roteiro, e é no improviso. Viu as notícias, a gente dá o recado, aí a gente fala, tem que falar, se tiver acontecido alguma coisa na quadra, a gente comenta o que está acontecendo, faz notícias que estão pela internet. Vocês falam também, vocês perguntam aqui na direção, sempre por causa que a escola atende. É, o que a escola atende? É, quem quer referência das provas, a gente vai ter alguma festa para organizar, se quer que mande algum recado de alguma coisa que aconteceu, passeio... A gente tem duas fotos de uma mamãe, a gente vem conversar com a diretora, a gente chama o senhor. Então, é um bem não só pra gente, mas pro colégio todo. Porque as pessoas curtem a rádio. Então, a gente pergunta pra gente. Então, a gente agrada todo mundo a rádio. Eu soube que a Multirio esteve aqui, né? Como é que foi essa experiência com vocês, Gaiber? A gente ficou nervoso, mas ficou muito legal. Só que ao invés de ser entrevistado, a gente entrevistou. Ah, sim. A repórter. Aí, no caso, não foi não só, a gente pegou e entrevistou a repórter. Sim. Então, aí ela fez uma música. Aí foi o dia que a rádio mais animou, né? Porque tava a galera da Multirio. Aí a gente fizeram gravando lá fora, o pessoal dançando, animado. Foi bem legal mesmo. Foi muito legal, né? Foi, foi. Quer dizer, então, vocês fazem... Ah, tá no YouTube, tá, gente? Ah, tá no YouTube? Ah, tá no YouTube. É, qual é o... É a Rádio Ativa Multirio. Multirio. Vocês têm perfil no Facebook, no Orkut? Vocês pessoalmente... Não. Tem, você... Individual. Individual, particular. Da Rádio. É, mas a gente tem blog. Tem o blog da escola. Tem blog, só que não anuncia só a rádio. Tem os filmes que a gente produz também. Qual é o blog? É, o blog da oficina. É, o blog da oficina. Vocês sabem o endereço do blog? É, o blog da oficina. Repete, por favor, devagar. Núcleo de vídeo Guaratiba. Núcleo de vídeo Guaratiba. Agora, eu soube que a escola também está querendo fazer um blog para a escola. Vocês gostariam de participar, de ajudar? Já tem um culto na minha escola. Já tem um culto. É, para muitos anos, da Narcisa. Da Narcisa. Vocês gostam da Narcisa? Eu estou aqui há 10 anos. 10 anos. É, eu desde o jardim. Eu tenho o segundo ano. Vocês moram aqui perto da escola? Eu moro aqui na região. Na região, né? Olha, gostei muito do trabalho de vocês. Bacana, parabéns, viu? Bacana, parabéns, viu?